É galera, chegamos na lendária Fazenda Alvorada pra iniciar os trabalhos Trabalho aí de levar o touro Sub-Zero na vacada E tirar o velho barreiro O velho barreiro está dando trabalho, está brigando com o boi do vizinho Então veio eu que fui gerente nessa missão aí periculosa Bom galera, então tá aí, Sub-Zero vai pra vacada aí O Sub-Zero é um boi bem manso Ele é da genética nossa, blonde daqui da Alvana Um boi bem rodador, bem pulador E aí trocamos ele no lugar do touro velho barreiro E pra enxertar a vacada aí, fazer um tourão de genética Fala galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus Galera, eu sou o Carlos Jordan e o vídeo hoje tá na serviceira agarrada E é o seguinte, hoje tô montado meu cavalo Marretófis E hoje a gente vai pra um serviço diferente O que é o serviço hoje galera? A gente vai tocar o Sub-Zero pra carregar e levar pra Alvorada Porque o velho barreiro tá dando trabalho na Alvorada Tá pulando pro pasto do vizinho, batendo no boi do vizinho E não deu certo de enxertar as vacas Então vai ter que fazer todo um retrabalho E é assim na fazenda Nem sempre acontece tudo que a gente gostaria de que acontecesse Mas quem tem boi tem que trabalhar E vamos nós refazer o serviço aí Porque o velho barreiro não se adaptou na vacada na fazenda Alvorada Tá pulando pro pasto do vizinho brigando com os touros E a gente vai trocar, levar o Sub-Zero no lugar do velho barreiro pra enxertar Beleza? Vamos ver onde os bois tá aqui A gente vai andar hoje aqui no meio Onde a gente trata os touros E procurá-los Os touros já foram tratados Certo? Tudo certinho, organizado E olha lá eles lá Procurar o Sub-Zero pra levar Trocar ele Sub-Zero no lugar do velho barreiro Oh, bora Bora Bora, boi Vamos Sub-Zero, vamos Sub-Zero Sub-Zero aí No meio da vacada No lugar do velho barreiro Sub-Zero, vamos Sub-Zero É assim galera Que acontece os trabalhos na fazenda Bora Uh, vamos Sub-Zero, vamos Sub-Zero, vamos Sub-Zero, vamos Sub-Zero, vamos Uh, 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 uh Bora Uh, vamos Vamos Vai Ui Acabou Boi Boi, vamos Boi Curral, vamos Curral Vamos Curral, vamos Curral, vai Curral, vamos É o boi É o boi, uma máquina É o boi Vai É o boi Vamos É o boi Vai Vai Bora Sub-Zero Vamos Império Império, vamos Vamos Sur-Zero, vamos Sur-Zero, vai Sur-Zero, vai Sur-Zero, vai Sur-Zero, vai Vai Uou 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 Curral 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 Uou Uou Curral Vamos Zero Zero, vamos Curral Curral Sur-Zero, vai Uou Uou Curral Uou Curral Uou Uou Aliude Vamos Sur-Zero Ah, boi Vamos É o boi Uou 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 Corral Uou Curral 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 Vamos É o boi Vamos Traga de sogra Uou Sur-Zero Uou Sur-Zero Vai Vamos Vamos Curral Vamos Curral Vai Uou Vamos Sur-Zero Uou Curral Uou Vai Sur-Zero Sur-Zero Curral Curral Vamos Uou É o boi Vai Uou Bora Uou 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 Valeu Vamos Bora Valeu Uou 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 Pra de sogra É o boi Vai Uou É o boi Valeu Curral Uou Uou Curral Curral Vamos Uou 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 Curral É o boi Vamos Uou Uou É o boi Pera Pera Uou 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 Olha o Uou Sub-Zero Curral Uou Ah Pega de sogra Curral Uou Goião Uou 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 É o boi Vamos Uou 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 Artou metade dos boulos Vamos soltando já E só vai ficar Fechado o touro Sub-Zero Que vai viajar aí Da fazenda Alvorada Cupim A gente já tá na lida ali Fala Cupim Bom dia Bom dia Cupim tá animado Ui Vamos trabalhar Galera Peraí que eu vou ajudar você Tá tudo aberto já viu Quer que fecha lá Então vai Vou ficar aqui já Segurou Aí galera Sub-Zero Eu partado Ô Sub-Zero Caminhão Vai Caminhão Vamos Daqui o Sub-Zero Já vai pro caminhão Sub-Zero Caminhão Ô Caminhão Vamos Caminhão 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 Vamos Caminhão Vamos Ô Caminhão Já vamos Carregar o Sub-Zero Vai direto O caminhão Avacada Trocar né O Sub-Zero No lugar do Velho Barreiro Tá por atrás Tem que ser o cavalo Aí galera Vamos carregar ele Depois dos cavalos Sub-Zero Vamos Caminhão Vai Caminhão Vamos Sub-Zero Caminhão Vamos Caminhão Vamos Caminhão Vamos Caminhão Vamos Caminhão Caminhão Vamos Boa Um grande touro Agora eu vou pra outra propriedade Buscar o cavalo Os rios Vou de cavalo Copinho Genente Vai de caminhão E aí a gente vai Junto Carregar O Velho Barreiro Vai dar um pouco de trabalho Mas A gente vai conseguir Vamos lá Vou acertar os bois Dois Vai Olha 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 vamos 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 bora bora soltou uma banhada agora eu vou partir com o cavalo pegar a tropa e carregar o carregamento da tropa não, pode ir que eu vou eu vou de cavalo o marreto o marreto bora lá galera galera chegamos para a empreitada vamos carregar a tropa hoje o Jesus está aqui quem já pegou ele vamos ver os caminhão caminhão vamos 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 carregar o marreto esse lado mesmo vamos partir do serviço bicho é feio pulpa marreto marreto tropa boa de serviço bora bora pegar pegando bora aí galera partir fazendo alvorada trocar os touros trocar o boi velho barreiro com sub zero vai descer para a fazenda fazer um serviço no meu lugar me acompanha é galera chegamos na lendária fazenda alvorada para iniciar os trabalhos trabalho aí de levar o touro sub zero na vacada e tirar o velho barreiro porque o velho barreiro está dando trabalho está brigando com o boi do vizinho então veio eu que fui gerente nessa missão aí periculosa aí a gente vai descer aqui para o caminhão no curral certo do curral a gente vai riar os cavalos vai pegar umas vacas de madrinha e tocar até lá no gadão para ver se a gente está desapartado do velho barreiro ô galera vamos lá vamos lá o que está aí pra mim meu céu o caminhão está tirando atolar será que vai atolar? olha só tomara que ela não atole choveu o caminhão a grama está molhada ah se atolar aqui nós estamos perdidos quase olha só ae vem reto cupim gerente é bom na boa boa gerente cupim é bom de boler galera comenta aí o que vocês acham chegamos então para descer os bois e a troca bora lá vamos servir só se não ergue mais não ergue mais vou passar aqui por favor ah eu vou tirar vamos tirar tirar a sela vamos tirar vamos tirar vamos tirar é galera vai ter que tirar a sela do barreiro senão não passa lá galera é o seguinte nós vamos levar uma zaca de madrinha uma zaca de leite para a gente poder tirar o velho barreiro lá do meio que ele está brigando com o vizinho vai ser fácil se não vamos levar essa zaca nossa como é que está o rio lá queim chique lá deve ter chovido quer dar uma olhada começaram as chuvas aí galera vamos lá ver o rio como é que encheu porque esse rio aqui não está enche um desse lá embaixo que é o rio bálsamo não é a fazenda pantanal é o rio bálsamo galera a fazenda alvorada aí ó como está o bálsamo fazia anos que a gente não via esse fenômeno aí nunca choveu assim para encher de novo igual na fazenda pantanal né Pim igual o porco do mato olha o porco do mato mesmo é mesmo será que lá para não ir olha galera olha os porcos aparecendo toca aqui cupim toca aqui vamos laçar ele com lasco cadê o laço pega o pinho 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 pega o laço aqui você não está com o seu laço cupim está no caminhão aqui é seguro será olha o cheiro que está disso lembra disso cupim lembra quem aí lembra da fazenda pantanal quer entrar tem um buraco aí pessoal ali nós sabe que é corredeira a gente não vai entrar não isso aqui é perigoso olha o trem deitado ali um pau ou uma cobra aqui tem cobra com força ali é corredeira galera esse rio aqui a gente conhece ele muito bem meio perigoso é um pau já é um pau 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 e da capivara hein é beleza hein é bom vamos trabalhar bora lá vê se não tem nenhum bicho para na casa sair não né é galera vamos fazer serviço é o que importa é nós hoje vamos 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 vai vamos 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 vai vamos 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 tá bom tá vamos vamos galera conseguimos trazer o velho barreiro tirou o meio da vacana tinou fácil com a vaca de leite agora a gente vai ver a transação a troca a troca do praga de sogra Para o sub-zero Os dois são um boi muito bom Só que não, velho barreiro Velho barreiro Sub-zero Velho barreiro está brigando lá no vizinho, né Copim? Está, quebrou tudo a cerca Briga, ele pulou para o vizinho Quebrou tudo a cerca, o vizinho pediu para atirar Na hora, vamos trocar esse boi Que a gente sabe fazer isso, ele está aí, chegando Velho barreiro Bom que já leva ele para o rodeio, já dá um pau nele No rodeio, para trabalhar E aí, ele chegou Agora é o momento da troca Deixa eu mostrar para vocês como é que ele está Velho barreiro Barreiro Velho barreiro Velho barreiro Coisão bem bom Está para mandar ele para o rodeio, já Agora é o momento da troca, nós vamos fazer a troca Vai suportar a vaca e carregar ele, Copim? Então vai, já manda ele aqui Barreiro Uh, uh, uh Barreiro Ah é Vai Vai Barreiro Então peraí, vai soltar a vaca então Bora Curral, vamos Curral, vamos Curral, vamos Curral, vamos Agora a gente vai Surtar ele Barreiro Foi lá Barreiro, vamos Vamos É barreiro Barreiro Uh, uh, uh Fechou Pronto Velho barreiro está apartado Uh, uh Agora a gente vai soltar o boizinho Uh, uh, uh Velho barreiro Barreiro Uh Soltar o sub-zero E carregar o velho barreiro Bora lá Para essa troca difícil Difícil não, complicada, né Foi fácil, mas complicada Sub-zero, vem Sub-zero Uh Sub-zero, vem Sub-zero Sub-zero, vem Vai, sub-zero Hum Vai ser perigoso, hein, Copim Sub-zero, vamos Será que eles vão brigar? Uh, sub-zero Sub-zero Boizou o soldado do Copim, gerente, hein Então Cupim, eles vão brigar, hein Velho barreiro é brigador Fecha aí Namorado, eles esquecem os problemas Esqueceu os problemas Namorado, esquece os problemas, gerente Sub-zero, vem Sub-zero Uh, galera O seguinte A troca vai ser feita nesse momento Touro sub-zero Pulador, hein Máquina Bem bom de pulo Com touro velho barreiro A troca Olha, o barreiro não se adaptou Olha só Não se adaptou na vacada Sub-zero, vamos Barreiro, vem Curral Curral, vamos Barreiro, vamos Vai nada Vai mesmo, cupim, você está mais esperto que eu Sub-zero, vamos Sub-zero Vou mostrar que você é esperto, hein O velho barreiro, a troca foi feita Que perigo essa troca, hein, gerente Não, ué, você parou os bois, pros bois não relar um no outro, você me coloca junto Não, ué, agora foi feita a troca E aí, cupim, qual você prefere montar? Montar? Qual você prefere montar, velho barreiro ou sub-zero? Se você prefere montar, eu prefiro aquele boi lá, né Montar naquele? O que é esse aqui? Ah, esse boi aqui, sei lá Bem ligeiro, né Chama pra cabeça? Chama pra cabeça Se for em arena pequena, é Bora comparar os vídeos da Jovens Touro Na nossa arena É um boi ruim de montar, né É, pessoal, e você aí de casa, qual você prefere montar? Sub-zero ou touro, velho barreiro? Eu também preferia sub-zero, velho barreiro Ele chama muito pra cabeça, é um boi bem periculoso Mas é isso, tá trocado Não vai brigar mais Não vai brigar mais com Perdeu a namorada pro sub-zero Perdeu aí, galera Deu trabalho, fica brigando Não deu conta de ficar quietinho no pasto Ficou brigando com o vizinho Vizinho reclamou, trocamos o bolo E é assim, dois minutos nós trocam mesmo os touros Bom, vamos lá, cupim E se o sub-zero não der bom, nós trocam também Caminhão, vai Caminhão, caminhão, caminhão Ali ele gira, hein Caminhão Uh, caminhão, vamos Olha lá, cuim, já fecha a frente Bom, galera, então tá aí Sub-zero, vai pra vacada aí, ó Uh, sub-zero Um boi bem manso Ele é da genética nossa Blonde daqui da Wanda Um boi bem rodador, bem pulador E aí trocamos ele no lugar do touro, velho barreiro E pra enxertar a vacada aí Fazer um tourão de genética Aí, cupim Máquina, hein? Bonito Sub-zero Uh, uh Sub-zero Uh, uh Vamos soltar ele Troca feita Deu tudo certo Tudo seguro Tudo como a gente planejou Ainda bem E é isso aí Agora é só esperar nascer Vai ter várias genéticas Aqui em casa Só esperar Os bezerros nascer Beleza? Sub-zero, vamos Sub-zero, vamos Sub-zero, vamos Sub-zero Sub-zero, vamos Sub-zero, vamos Sub-zero, vamos Sub-zero, vamos Uh Pronto galera, é isso Então a gente vai ficando por aqui Se você gostou, comenta Dá o like E comenta se vocês acham Que vai nascer Descerro bom De rodeio aqui na propriedade Muito like, muito vídeo E até o próximo vídeo galera Fica com Deus Se inscreva no canal Ative a notificação Que aqui tem de tudo fazer mais com menos E fortalece o canal Deixa o seu like E comenta Que eu vou mandar salve no próximo vídeo Um abraço E é isso aí Valeu Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto